Uma conquista inédita para o Brasil. É a primeira medalha paralímpica individual de um atleta brasileiro no tênis de mesa. Israel Stroh é o dono da prata na classe 7, conquistada nesta segunda-feira. A gente fica numa felicidade imensurável, não só pelo resultado, mas por termos sido todos abraçados pela torcida, o pessoal tirando foto, comemorando com a gente. É uma emoção que faz as palavras serem todas iguais. Do futebol de 7 para o atletismo. A mudança em 2014 deu certo. E agora Fábio Bordinhon é só sorrisos. Duas medalhas na primeira paralimpíada, nos 100 metros rasos e nos 200 metros rasos na classe T35. E segundo ele, é só o começo. Meu trabalho foi feito, vou trabalhar muito para 2020 e logo no mundial eu já quero, se eu tiver convocado, eu já quero dar o meu melhor para poder, quem sabe assim eu conseguir a medalha de ouro. Depois de um bronze nos 100 metros rasos na classe T36, Rodrigo Parreira também ganhou prata. No salto em distância na classe T36, 5 metros e 62 centímetros. No critério de desempate, a segunda melhor marca ficou com o segundo lugar, pela diferença de 2 centímetros. Em 2020, eu garanto para vocês que eu vou estar melhor que eu estou hoje, vou brigar por ouro, sim, vou treinar bastante para conseguir uma medalha de ouro para o Brasil. Rodrigo, Fábio e Israel são apoiados pelo Bolsa Atleta. O patrocínio do Ministério do Esporte é dado aos melhores colocados em cada modalidade e ajudou na preparação para os jogos. O Bolsa Atleta é uma segurança que todo mundo tem, é uma renda que é paga mais para o final do ano, mas é uma segurança que todo mundo tem e que é fundamental hoje para a gente que pensa em esporte de alto rendimento. Assim como os três, mais de 90% da delegação brasileira nos Jogos Paralímpicos é apoiada pelo programa. Auxílio que conta para alcançar a meta do Comitê Paralímpico. Pódio todo dia.